Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está vendo esse vídeo aqui. Olha só, chegou mais uma câmera. Faz tempo que eu não gravo vídeo. Só recebo as câmeras e não gravo vídeo, tá certo? Chegou mais uma câmera aqui que veio de Macaé, no Rio de Janeiro. Nosso amigo Pedro Mariano enviou, certo? Hoje que é 7 de julho de 2022. Ele enviou no dia 28 de junho, né? Demorou um pouquinho pra chegar porque ele enviou no modo PAC. Mas isso aqui é a câmera. Costuma geralmente, como eu sempre faço, né? Esse vídeozinho abrindo o equipamento. Tá abrindo a caixa aqui. Olha só a câmera que ele enviou. É o ANX5. O ANX5 ele não enviou com parasol. Não enviou com aquela tampinha do HD. Não tem aqui outro protetor do olho. Não tem mais nada aqui. Abrindo ela aqui pra ver como é que tá o LCD. Tá um pouco gasto. Tem umas mãos aqui. Deixa eu ver como é que tá a lente. Eita, a lente tá bastante cheio de fungos. Cheio de mofo. Aqui. Dog, silêncio. Dog. Aqui tá a câmera, né? Então vamos colocar uma bateria. Vamos ligar a câmera. Coloquei a bateria aqui na câmera. Vamos. Ligar a câmera. Não acionou. Demorou mais de 20 segundos. Vamos ver como é que tá. Lembrando que a câmera não veio com parasol. Não veio com a tampinha do HD. Também não veio o protetor de viewfinder. Aqui aparecendo. O erro C3260. C3260. Já vou enquentar o infarto dela. Tá ok. O áudio tá batendo. Filtro BB. Ok. A íris. E o zoom. Daquela velha. Aquele velho barulhinho, né? Tá aqui a câmera. Tá. Tá gravando, será? Não, não tá. Pronto. Aqui tá a câmera do nosso amigo. De Macaé. O Pedro Mariano. Vamos abrir a câmera e vamos ver aqui. Solucionar esse problema. E aí, ó. 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 olha só meu amigo Pedro Mariano, olha só aqui ó, aqui o problema certo, aqui é o foco e a bobina a cola partiu, soltou da base e quebrou aqui o fiozinho que liga né, aqui a sua lente, aqui tá sua câmera, logo a gente vai fazer o reparo aqui, montar e ver como é que ficou tchau tchau